Pessoal, vocês vão precisar de qualquer calça jeans velha, a minha já fiz um tanto de coisa com ela. Vocês vão medir 20 cm e vão cortar. Cortei a perna da calça com os 20 cm, aí eu dobrei um tecido aqui e vou fazer a mesma coisa agora para o forro. Isso aqui vai servir de molde. Eu poderia cortar dois pedaços, mas como eu já tenho um retalho grande aqui, vou usar esse aqui. Vou juntar aqui a beiradinha, está vendo? A perna da calça mesmo vai ser o molde. Risco aqui, pode colocar um alfinetinho para não sair nada do lugar. Conferir aqui de novo, que saiu, né? Coloca aí o alfinetinho e corta. E tem que ser torto assim mesmo, gente. Olha, porque aqui a perna é assim, né? Está menor aqui e maior aqui. Então, vamos cortar. Vou passar uma costura aqui de lado e aqui nessa parte maior e vou virar aqui. para o lado do avesso e vou passar uma costura aqui na parte maior da calça também. Cortei um quadradinho aqui de papel de 4 cm. Aí, a gente vem aqui do lado, marca, vem aqui na costura e faz um quadradinho também. Olha só. Da costura para cá, da costura para cima, vim aqui no tecido jeans e fiz a mesma coisa. Olha, da costura para cá e daqui para cá. Vamos cortar aqui esses quadradinhos. Corta aí, aqui, ó. Certinho, hein? Cortar no jeans e cortar lá no tecido também. Cortei. Aí, agora a gente faz assim, ó. Puxa aqui no meio e aí junta aqui, coloca um alfinetinho e vamos costurar. Pessoal, eu estou costurando a máquina, mas dá para vocês fazendo isso tudo aqui, ó, à mão. É tão pouca coisa assim que vocês conseguem fazer à mão. Eu tenho muitas alunas lá do meu curso artesão vendedora que fazem artes muito bonitas e ainda não tem máquina. E tem outras que estão fazendo à mão, vendendo e já comprou a máquina, hein? Fazia à mão e depois vende e compra a máquina, ó. Bem aqui, a mesma coisa. Se esse vídeo aqui, ó, tá te ajudando, se você já tá aí cheia de ideia para usar os retalhos, para reciclar, compartilha com a sua amiga também. Compartilha aí no WhatsApp, no Facebook. Vamos ajudar outras mulheres, outros meninos, outras meninas a ganhar dinheiro, a sair da depressão com o artesanato. Agora é passar uma máquina, passar máquina aqui ou então fazer pontinha à mão. Costurei, olha só, vai ficar assim. E agora vou deixar essa aqui, ó, desse jeito, do lado do avesso. Pego a de cá, coloco aqui, ó, para o lado direito. Aí vou colocar aqui assim agora. Aí tem que ver, gente, o jeito aqui para ficar certinho, né? Para vocês não colocarem aqui dentro errado. Pensa aí, olha, a costura tá aqui, coloca aqui também, ó, no mesmo rumo, tá vendo? Se colocar assim, vai dar errado. Então, assim, colocar aqui, ó, direito com direito. E aí é só juntar aqui direitinho. Quem preferir pode colocar uns alfinetinhos aqui e vão costurar essa volta todinha e vão deixar só um pedacinho aqui assim aberto, ó, para a gente virar. Costurei aqui tudinho, aqui, ó. Aí aqui, gente, ó, ficou até maior um pouquinho, ó, mas não tem problema. Vão achar aqui a abertura. Deixei uma abertura até pequenininha demais aqui, viu? E virar para o lado direito, ó. Puxa aí que vai dar certo. Virei para o lado direito. Agora é só a gente ajeitar aqui para dentro, ó. Tá quase pronto. Olha que ajeitadinho que fica lá dentro também. Aí é só passar uma costura aqui, ó. Quem tem máquina, né? Ó, essa que eu fiz, passei a costura máquina, mas como tem muitas meninas aí que eu sei que vão fazer esse porta-treco, porta-tudo aí sem ter máquina, então, em homenagem aqui, tem essas meninas aí, gente, eu vou fazer o meu arremate aqui, ó, a mão. Vou fazer aqui com pontinho caseado para mostrar para vocês que dá para arrematar de outras maneiras. Quem sabe fazer biquinho, pode fazer biquinho, pode fazer o que vocês quiserem, pode fazer um pontinho aqui atrás. Gente, inventa moda, é o que eu tenho meninas mandando foto aí para mim, que fez diferente, que ficou mais bonito ainda, ó. Tá vendo? Vou casear tudo aqui. Olha só, pessoal, arrematei sem máquina de costura aí. Agora, a gente dá uma dobrinha aqui para fora, ó, e tá pronto. Tá pronto o nosso porta-treco. Dá para fazer um monte de coisa, mais, hein? Guardar coisas de costura, não guardar roupa. Aí, só assim, já tá lindo, ó, né? Mas, a gente ainda pode aqui, ó, vamos vir aqui, essa parte que não tem costura. Olha só, a gente pode pregar flores aqui, olha que lindo, ó. Uma, duas, três, o tanto que vocês quiserem. Essas flores... tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, gente, tem o passo a passo aqui no canal, tá? Ó, só uma florzinha de fita, flor de lã, olha que linda que fica, flor de EVA, às vezes vocês têm até alguma flor aí, alguma coisa, alguma bijuteria velha que dá para colocar aqui para enfeitar. Olha essa flor aqui, que linda, olha. Tudo tem o passo a passo aqui, vou deixar para vocês vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Olha que linda essa aqui, ó. Eu fiz, foi o peso de porta com ela outro dia, né? Olha que linda, sobrou essa aqui. Não sei nem qual que eu vou colar aqui, qual que vai ficar mais linda. E vou mostrar para vocês uma outra ideia, sem ser com flor, hein? E aí, pessoal, olha que legal. Vocês podem enfeitar com o que vocês quiserem, hein? Olha só, se a gente colar essa bonequinha aqui, que linda, ela é chaveirinha, ó. Tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, tá no canal, hein? Ó, um anjinho, de calça jeans. Olha, cola aí, ó, um menininho. Olha que lindo que fica. Pode colar o que vocês quiserem. Ó, anjinho de fuchico. Dependendo de onde que vocês vão usar, né? Olha essa aqui, gente, olha que, olha aqui, ó, olha que lindeza que fica se a gente colocar, olha, colar essa menininha aqui. Ela é toda de perna de calça jeans também. Eu não sei nem qual que eu vou colar aqui, eu tô achando tudo bonito demais. Olha, essa flor toda cheinha. Ó, a bonequinha de caixa de ovo, ó, cola ela aqui assim, olha. Olha, essa daqui também, ó, é de caixa de ovo, ó. Deixa eu ver mais o que que tem aqui. Olha esse anjinho, ó, cola esse anjinho aqui para enfeitar. Olha que lindo que fica. Eu não sei, não sei qual que vocês colariam aqui, gente. Eu tô assim, ó, perdidinha. Não sei qual que tá mais lindo. Ó, dá vontade de fazer um porta-treca e colar cada um. Acho que eu vou colocar essa menininha aqui, hein? Olha, era só uma calça jeans velha, mas a gente consegue transformar o que era apaixonada em boniteza. Olha, até para colocar no quarto das meninas vai ficar lindo. Olha aqui, gente, eu tô apaixonada. Pessoal, me conta aí nos comentários se vocês gostaram e se vocês vão fazer. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Saúde e paz! E aí